O que é o saldo? O que é o saldo? É maluco na estrada, de carona e de caminhada De caranga, de bicicleta, de disco voador Foi rock'n'roll, que a malucada pirou, pirou, pirou É rock'n'roll, que a malucada pirou, pirou, pirou É rock'n'roll Todo é maluco com sua mania, o ex com estresse, outros com poesia De músico é louco, todo mundo tem um pouco de filosofia Foi rock'n'roll, que a malucada pirou, pirou, pirou É rock'n'roll, que a malucada pirou, pirou, pirou É rock'n'roll Rodoviária de maluco é postor de gasolina Maluco não se prende na cidade, não dá bola pra rotina Quem carona pelas estradas, vou cortando o Brasil Rodoviária de maluco é postor de gasolina O Brasil é minha casa e Minas a cozinha A Bahia é a sala de estar, Amazonas é o jardim do quintal Rodoviária de maluco é postor de gasolina O Paraná